Galera, bora lá. A gente vai tentar fazer um jeito que um vídeo não fique tão longo, mas iremos analisar junto com o Fallen, com a Void do Fallen, iremos analisar aí o CT da Fúria contra a GameLegion, tá? Desculpa, contra a GameLegion ou não, contra a Eternal Fire, um CT que foi muito ruim. E é interessante eu começar o vídeo falando uma coisa, que a gente, e isso, cara, impacta de certa forma, às vezes negativa, né? E eu espero que a gente consiga entender todo mundo com coisas boas também. A gente foca muitas vezes na análise em partes que a equipe precisa melhorar, porque essa é a parte da análise. E, às vezes, é passado e muitas pessoas acabam esquecendo um pouco, mas, graças a Deus, né? Depois desse último Donos da Ballin, que parece que eu previ tudo, né? Falando que a Fúria tava jogando uns ótimos TRs, que o Fallen tava ganhando de todos os AWPs que eu me lembrava da 90%, né? Então, cara, é importante que fique claro também as partes positivas, as qualidades. A Fúria fez um TR sensacional, tá? Sensacional. Então, é importante que a gente tenha isso. Daí vocês, meus queridos, que tão sempre acompanhando no YouTube, que são muito sensatos, né? É importante que a gente tenha isso. A Fúria começou perdendo de 2x0 de TR e virou 9x3, né? Então, foi um TR quase perfeito, né? Se a Fúria consegue ganhar o pistol, o jogo já teria acabado, né? Se a Fúria consegue um armado ali, que acho que, se eu não me engano, o Oxi conseguiu levar 2x3, que foi o único armado que a Eternal Fire ganhou no jogo. Porém, a Fúria também sofreu isso. É engraçado, já pra gente comentar a questão de divisão de rounds, que a Fúria acabou ganhando 3 armados nesse jogo, né? A Eternal Fire de CT ganhou 1 armado só. A Fúria de CT ganhou 3. Então, foi parelho o quanto cada um foi dominante. Mas, aqui, a gente não tá pra ver a divisão de rounds, né? Que a gente já explicou, já tem um vídeo aí, inclusive, que é o primeiro, né? Ver se o Orion deixa no link aí, né? A divisão do jogo, divisão de rounds aí, que é o primeiro de uma série que a gente vai voltar a fazer agora, com vídeos mais curtos, esse primeiro é longo, mas eu vou segmentar cada um. Então, vamos lá. Voltando, né? Inicialmente, a hora que ele vê aqui, vem a Flash pra acompanhar as kills, né? Sim. Tipo, a Flash tem que ser com trigger, é muito difícil serta a time, assim, mano. Então, a gente apostou os times. Cara, esse pistol, o próprio Cid, acho que vai falar, né? Algo que na hora que eu... Paradinha aí dentro, ela tem um valor imenso. Já, mas... Pra trocar tiro com rampa, já nem tanto, né? O cara pode estar lá atrás estrefando, enfim. Mas rolou uma ansiedade do time aí, fomos moleque, mano. Eu acho que, cara, presente Cid pra mim, né? A minha opinião aqui. Por que a gente tá parando no pistol, né? Porque foi uma jogada muito arriscada, né? Não que de jogadas arriscadas não tem que ser feito, mas uma jogada em que você tem muito risco de perder uma arma muito forte, que é a dual aqui dentro, né? Então, eu acho que presente pro Cid aqui. Eu acho que o setup com a dual, os dois aqui dentro, né? Um de dual, né? É muito mais forte, né? Claro que cada um pensa o seu pistol e executa o seu pistol da sua forma, mas eu acho que, nesse caso, tem que ser pensado mais, tá? Então, por mais que pareça só um pistol, pra mim, talvez, né, já comece... Um salve direto do youtuber. Talvez já comece com um leve ponto aqui, que eu acho que a Fúria poderia pensar mesmo. Não sei o que era. Se eu não me engano, o próprio Uri, né? Ele postou ontem no vídeo que eu tava vendo do... Salve, Tchelinho! No vídeo que eu tava vendo no Fallen, o próprio Uri, né, postou... Errei, fui moleque, né? E eu acho que é um pouquinho de... Não é de errei, fui moleque, né? Porque eu acho que ele tentou algo combinado ali, que eles tiveram na hora, mas perdeu uma arma. Eu costumo dizer que o pistol, hoje em dia, ele tem uma importância muito grande pro Max Sound 12. Por mais que isso pareça uma leve cobrança, e é, e isso não vai acontecer sempre, é a mesma coisa que eu falei. Você vai ser o melhor jogador. Você tá jogando bem de AWP. Você vai ganhar confrontos, sei lá, de cada 10 jogos, você vai ganhar 7. Isso já é você tá muito bem de AWP. Num CS tão equilibrado, você perde 3, ganha 7, você tá muito bem. É muito difícil uma AWP que ganhe 10 vezes, né? Não existe, inclusive, eu acho. Nem o top 1 ali que tava, e vai ter todos os jogos que ele vai ser super dominante contra a AWP adversária. Então não é isso que eu tô falando. Mas assim, você tá de dual, né? Você tá de dual no pistol de CT, meu amigo? Você tá segurando uma responsa ali que é importante pra você, tá ligado? Ela aí dentro, ela já era muito valiosa, essa dual. Fiquei com essa impressão. E o Cid tá falando isso. Fiquei com essa impressão, né? Você não ficou com essa impressão, não. Você tá super certo, né? A dual Beretta, de perto, aqui, aqui dentro, ela é muito forte. Então, talvez ali, como o próprio ele falou, uma play que acontece, plays agressivas, né? O Shellon teve chance? Mas... Ela pegou um ainda, mano. Mas talvez não precisava. Aqui a galera, né? O Shellon matou o dele, a galera tentou ajudar. Não mudou, beleza. O Fallen já passou aqui, né? O Fallen já passou... Pro armado, né? Muito obrigado, professor. Olha aí, olha aí. Tá escondido aqui, gatinho. 17,9, meu irmão. Tu é o pica. 9,3. Aí vem essa trava... Perdeu a informação da varanda desnecessária. Aqui desligava o Windows, viu, Cidão? Mas sabe o que... O Yuri, essa aí, ele esqueceu. Acontece, papai. O que acontece é o seguinte. Esse round, o meio, por conta dessa informação do Yuri de que podia ter varanda, o meio acabou recuando muito. Se você reparar, é que tá invisível aí os bonecos. Você tem que voltar um pouquinho o tempo ali embaixo, que ele conserta. Isso. O Cacerato, assim que o Yuri fala que pode ter varanda, ele para de ajudar o Arte e já recua pra virar varanda. É, rolou o medo da varanda pela falta da posição do Yuri ali, mano. Exato. E aí quem mamonese foi o Arte, mano. É, porque o KS era pra estar lá de frente. O próprio Arte, ele acaba olhando pra varanda também. Cara, olha como eu morri, Cidão. Que vergonha. Pode dar o Windows também, mano. É, não é possível. Pior que eu concentrei, mano. Não, não, não. Calma aí. Aí, legal, né? Aí, presente, professor. A galera vai, obviamente, né, falar sobre todas as decisões. Mas, cara, eu acho que a decisão... Cara, lembra o que a gente falou já em outro vídeo. Isso, galera, que eu tô falando é a parte full teórica. É muito difícil o jogador pensar tudo isso e fazer uma linha. Mas, quanto mais, na minha visão, quanto mais o jogador tiver uma linha das coisas que podem acontecer, mais ele se torna um jogador que vai se aliar à teoria. E que eu acho que isso é muito importante no esporte competitivo na evolução, né? Você vai ver NFL hoje, sempre falo isso, NBA, futebol. Mas, o jogador, ele precisa, primeiramente, ele precisa ter habilidade. Precisa saber jogar, precisa saber chutar no gol, são as coisas primárias, claro. Mas, quanto mais você vai tendo vários jogadores que são habilidosos, mais você chega com essa parte. Qual é a ordem básica? Quando você vai sair da base... Você sai da base, olha que coisa simples. Você sai da base com algum objetivo. Seja ele em time, seja ele em dupla do bombe, seja ele individual, né? É interessante quando é em time, mas você sai da base com um objetivo individual. E esse objetivo você tem que ter. Você tem que ter. Então, você vai... B da miragem. Você tem que saber o que você vai fazer com dois, três tipos de rush, certo? Você tem que saber o que você vai fazer B da miragem, se você tá com o cara do L te ajudando ou não. Isso é uma coisa que, falando, chega até a ser muito simples, né? Então, o Fallen falou que ele morreu lá, que ele vacilou e tal. A galera do meio perde. Cara, é uma briga meio. Uma briga que, normalmente, os CTs tem se saindo melhor quando o TR faz essa briga meio rápido, né? Então, o CT consegue se sair melhor. Então, aí, aqui, pra mim... Ele esqueceu. O que acontece, papai? O que acontece? Perdeu. O PA pra garantir que tem time que vai há de começo, mano. Tem. A gente vai no domínio meio aqui. Aqui que eu senti que o meu jogador se apequenou, ó. É, eu tava atrás de... Olha aí, olha aí. Tá escondido aqui, gatinho. 17,9, meu irmão. Tu é o pica. 9,3. Aí vem essa... Perdeu a informação da varanda desnecessária. Aqui foi... Aqui desligava o Windows. É, mas eu não sei se só por causa desse recuo ele achou que alguém poderia ter comido varanda rápido, velho, né? Eu não sei se só por causa desse recuo. Óbvio que eu não vou discordar do que o cara que ouviu a comunicação do time, que falou que o Cacerato recuou. Mas foi um time também muito pouco, né? Pra passar ali, né? Porque, olha, aqui já rolou a treta meio, né? Aqui a galera já morreu meio, né? Aqui não tinha como o cara ter chego ainda, né? É... Mas a questão simples é... Aí vem essa... Perdeu a informação da varanda desnecessária. Aqui desligava o Windows. E o Cidão? Eu discordo, tá? Eu discordo. É complicado, né? Já vai começar o bagulho e o cara falando, pô, pô, você tá discordando de um cara que tava com a comunicação. Eu não acho que o Yuri fez algo que atrapalhou na briga aqui, tá? Saca? Eu acho que o Cacerato e o Arte, em dois brigando meio, ele poderia, o Yuri, ter ajudado mais, travado mais, mas eu acho que a briga se perdeu aqui nesses dois meios, né? A briga se perdeu nesses dois meios. Agora, se os caras que tão na briga do dois meios, eles ouviram o Yuri falando, cara, eu vou sair da varanda e por isso eles ficaram com medo e recuaram, também é um erro de não adaptação ao que vai acontecer na play, né? Ou, galera, né? Ou se torna um erro gravíssimo do Yuri se a única coisa dessa play é não perder varanda. Porque se a única coisa dessa play é não podemos perder varanda, aí não tem explicação pra o Yuri ter recuado, né? Eu não acho que seja isso. Eu acho que o Yuri fez a Molotov, ficou com medo que talvez poderia ter algum domínio, ele fez um leve recuo e a galera tinha que continuar focada nessa briga, né? E por que eu tô falando isso? Porque é muita coisa já, né? Isso aqui é um 4x0, né? É um pistol e mais um primeiro armado aqui. Então eu acho que aqui acaba sendo muita coisa, velho. Ó lá. A briga tá... O Art tá carregando uma 12 aqui, né? O Art tá carregando uma 12, ou eu que vi errado aqui, né? Então assim, discordo aí, né? Colocar a minha opinião. Ó, o cara tá carregando uma 12, me parece, aqui. Ou sei lá se ele tá só... O tempo ali embaixo que conserta isso. O Cacerato, assim que o Yuri fala que pode ter varanda, ele para de ajudar o Art. Então assim, cara, isso daqui o Art... É, rolou medo da varanda. Isso aqui, me desculpa, né? Não vou começar taxando cada um com a sua opinião. Isso aqui é tão simples, muito mais simples do que pra mim o que eles estão falando. Isso aqui foi uma dupla meio que não ganhou a briga meio. Claro que tem uma colaboração de que, ah, alguém pode ter ficado com medo da varanda. Beleza. Mas por que que eu tô sendo enfático nisso? Porque é um primeiro armado. É um primeiro armado. Pra mim, de verdade, repito, acabamos de falar sobre tudo que a Fúria fez perfeito de TR. Inclusive no primeiro armado, né? Mas assim, é o que eu tô falando. Você tem que... Varanda pela falta da posição do Yuri ali, mano. Esse foco inicial ali. Desligou no jogo, né? Pode desligar, foi. Ah, desligou. Essa foi prata. Porque eu pensei, juro pra você, Cidão, você vai falar que eu tô mentindo. Mas eu pensei, mano, tem um fundo também, porque ele fez uma mole no começo do round, né? Pegando wide swing mesmo. Aí tava impossível. Tá. Tem um semizinho aqui. Essa decisão de comprar foi por causa das armas guardadas, né? Faz sentido agora. Que armas guardadas que eu não tô ligado? A gente guardou arma nesse round. Ah, aí beleza, é. Mas vou ser sincero, não sei se precisava, Cidão. É, eu tô pensando nisso agora. Agora a gente ia ter uma grana legal pra ajudar o outro lado. Ia no próximo, mano. Ia no próximo. E a gente machucou... E tinha chance de... Coisa importante. Isso aí é coisa importante também pra mim. Falar de parte teórica total. Isso é uma pergunta, tá? Porque eu sei que, se eu não me engano, no último round vai acontecer algo parecido. Repita, hein, galera. A gente tá chegando na parte da análise, a gente chega numa parte, tipo, muito teórica. Que é muito difícil ser feito mesmo, tá? Mas algumas coisas que a gente acaba falando aqui, eu acho que podem ajudar se a galera ver. Então, isso aqui é só uma pergunta. Eu não vou nem afirmar aqui, não. Então, você tem um setup pra quando você tem armas de contato curto? Você tem um setup, não digo um, né? Mas você tem formas e coisas de jogar pra quando você tem isso? E, cara, de verdade, é muito importante que se tenha isso. É muito importante, tá? Eu não tô falando, pô, os caras deixaram o cello na mão. Ah, os caras, o ar, não sei. Eu não tô indicando nada, tá, galera? Eu só tô perguntando pra Furi e pra você, que tem time. Você tem um setup? Você se prepara pra isso? Apocão, cruzar é muito bom. Cruzar a bola na área é muito bom, certo? É muito legal. Pra caramba. Só que é o seguinte, se eu tô jogando com dois centroavantes, é legal cruzar a bola na área. E se eu tô jogando com os caras abaixo, não é melhor eu cruzar rasteiro ou eu tentar tocar mais a bola? É um exemplo que acho que, né, uma analogia aí muito clara, tá? Muito clara de que, assim, você tem que, você tem que, tem que, tá? Tem que estar preparado. Eu nem sei o que vai acontecer nesse round. Eu estou dizendo que compraram porque guardaram arma. Justo. O Fallen falou, pô, talvez a gente não acertou, mas isso não é um grande erro, tá? Isso é uma coisa que é de momento. O cara tem 15 segundos ali, pô, guardamos duas armas, eu tenho. Dá pra comprar MP9, bora? Bora tentar pra gente não perder muito nesse começo de jogo? Bora. Olha, como que você vai jogar isso aqui, saca? Você precisa entender um pouco como que você vai jogar. É só isso a pergunta, tá? Outra coisa. Então, você tem setups pra isso? Pô, galera, nós estamos zoados, nós vamos bater lá na frente. Nós estamos com arma ruim, nós vamos brigar no escuro. Nós estamos com arma pior, nós vamos arriscar lado. Isso, pra mim, é muito importante. E, galera, eu sei que vocês, mano, tão tryhard, eu adorei ter visto essa voz, mano. Realmente, vocês estão pensando pra caramba, tentando melhorar pra caramba. Fica aqui uma boa pergunta. Forçou nesse round em que o seu loss bônus está quase o máximo, né? Então, você já está numa parada legal de force, né? Você pode colocar, então, quase o máximo. Você tem também, né, o quase o mínimo. Quando você está no quase o mínimo, são as duas pontas que eu acho mais importante. Que vale, é válido você arriscar esse round. É válido. Então, você largar, fazer 4B, né? Você fazer 3B, 2,5 e largar A. É válido nesses rounds, tá? Você, velho. A gente machucou um pouco a economia assim, viu? Se você olhar, pode ter certeza. Eu estou com essa impressão vendo isso aí. Caímos no bait de compra porque guardou. O Arch está segurando o meio aqui, não está deixando os caras jogarem. A varanda domino, voltou? Recuou. Por quê? Se a varanda do Recuado, tem que voltar também o meu meio. O que aconteceu com o Myurão aqui de novo, mano? Está mantendo ainda. Ah, a gente tinha que ter buscado esse cara do balde, hein? Pegou o que eu estou vendo aqui? Tá, aqui, galera, para a gente não parar, a questão fica na smoke errada do Chelo, né? Ah, o que não pegou a banana por causa desse... Ah, aqui o Shell tomou um tagzinho aqui. Pagou para ver. Aí está, meio é nosso, né? Essa smoke é de quem? É nossa já, mano? Os caras sem colete, é... Até agora, acho que ele acertou uma de 10 granadas que ele tentou, né? Se eu fosse dar smoke para ele, isso ia dar do bom. Aí ele tentou fazer essa aqui, ó. Ai! Errou o gol, errou o gol. Mais uma errada. Errou o gol, mano. Bateu fora do lado da trave. Mano, talvez não conseguisse, né? Mas aí não deu. A última era do Chelo. Vamos lá, vamos lá. Fundamento de você estar acertando a granada, etc., é importante? É importante, tá? Para caramba. Mas eu vou te falar um negócio. Cara, se a gente pegar... Para você ver como é a questão análise geral, tá? Isso aqui não é você pode errar a smoke, né? Mas para você ver como é a questão de análise geral. É a firmezinha, né? Nossa, a firmezinha. Não tem jeito, mano. Bateu a meta. Do lado da trave. O Chelo faz a smoke com 1,30, tá? Então, 1,30 o Chelo fez a smoke. Óbvio, né? Que a ideia dessa smoke era para que você tivesse uma briga. Mas olha como é que está o meio aqui nesse momento, né? Então, assim, a gente já está meio que saindo dessa briga do meio. Parece que, cara, o Yuri... Assim, sendo bem sincero ao que o professor está falando, eu não sei se me parece que realmente o objetivo deles era pegar esse cara aqui. Se o professor acha que o objetivo era pegar esse cara aqui, eu acho que o time não sabia, né? E vamos lá outra. Essa smoke aqui atrapalha o Yuri, atrapalha o controle do Yuri, porém não atrapalha em nada o tempo que o round é jogado. É R$100,00 de firmezinha, né? Né? Não tem jeito, mano. Bateu a meta. Olha lá. O time tá parado, o cara tá parado. Então, assim, claro, né? O cara tá com uma kill que o Chelo iria avançar aqui, né? O Chelo tomou uma tag porque ele errou a smoke. Óbvio que influenciou a briga. Mas o que eu quero dizer é... O round, o objetivo geral do round, ele tá aqui. A Fúria tá com três caras na B ainda. Mas a gente deveria deslocar essa porta e buscar esse cara sozinho, mano. Talvez não conseguisse, né? Mas aí não deu. Ah, não. Ele mesmo fala, mas aí não deu. Então, presente, né? Tipo assim, segue o jogo. É uma passão difícil, porque agora olha nossas granadas também. Então, é porque que negócio, né? Não tem muita opção melhor do que aquilo que a gente acabou de propor. Mas ainda assim, eu trouxe uma batida com o Chelo aqui. Precisava de alguma coisa, né? Precisava de alguma coisa, professor. Precisava e... Desculpa, galera. Tô fazendo aqui na brincadeira. Parece, né? O Apocão querendo, né? Achar... Precisava de alguma coisa, professor. Sabe o que precisava? Vamos ver se alguém do chat... Eu já falei isso no começo desse round. Se alguém do chat sabe o que precisava. Precisava de alguma coisa. E muito provavelmente o que precisava era o quarto cara, né? Nesse momento, é o quarto cara. Tá ligado? Nesse momento, é o quarto cara. Tá ligado? Eu gostei dessa batida. Segunda mole nossa pra proatividade. Cara, vamos buscar ele, hein, Chelão. Consegui que ele te matou ainda, velho. Sério? Vamos na tela dele. Olha aí, olha aí. Chel, conta até cinco e vamos, mano. Um, dois, três, quatro, cinco. Pode, Chelão. Solta. Aí. Não vai. Toma, toma. Toma o adpeak. Ele matou um ainda, mano. Chel mandou bem. Passou pulando. Três damos. Agora é A, mano. Será que a XM do Art se segura, mano? Nossa, volta no... Ele caiu da... A gente tá com uma chance boa aqui ainda, mano. Pô, essa posição aí é só... A gente comunicou que podia entrar a chita, mas foi no sentido de alertar quem tá a ver comigo, né? Ah, ele viu o pé, ele viu o pé. Ele corregou? Aí ele... Ah! Eu acho que foi aquela ganância... É, uma ganância não, né? Uma falta de eficiência muito grande, porque no final de tudo a gente ainda acabou ficando com dois A, né? E aí a gente acaba ficando com o pior de tudo, né? Que aí a gente perde pra... Né? É o que eu falo. Por que que eu falo do arriscar o bombe? Porque você guarda quatro armas, né? Aqui a gente guarda duas, então... Tem que pegar índio, mano. Próximo round. Mas por quê? Porque no TS tava rolando um pouco de informações que podia entrar a chita. De fato podia, né? A gente tá avisando o Yuri. Ah, tá. E aí meio que... Tá rolando uma ansiedade aqui nesse jogo, Cidão. Tô sentindo também. Tá rolando uma ansiedade, tá rolando aí uns rins. Vamos lá, galera. Estamos falando só da parte ruim, né? Então, desculpa, Furi. Esse vídeo vai parecer muito ruim, né? Sendo que... Bom, quem viu meus comentários no jogo no geral sabe que tá muito longe de ser ruim. Comentei no Twitter, tá muito bom, né? Muita coisa boa, mas estamos numa parte ruim exatamente pra aproveitar essa vitória. Pra falar de algumas coisas. Porque aí a galera fala mais de boa. Igual eu falei, o próprio Yuri entrou lá no teste e falou, pô, esse round eu errei e tal. É conceito, velho. Você me desculpa. Isso é conceito. O próprio é que o Fallen é muito educado pra falar. O Fallen é muito educado pra falar, cara. Saca? Tá rolando uma ansiedade. Me desculpa, professor. Isso não é ansiedade. Isso é niubagem. O âncora não pode ser ansioso. É muito simples. Não é uma coisa que tem que ser discutida. Tá ligado? Não existe. O cara que está de âncora num bombe ser ansioso, meu amigo, tá em 2008. Saca? E assim, já é um outro armado. Com falta de eficiência. Tá rolando a luz de granada. Tá rolando um strafezinho a mais que às vezes não precisa, né? Escolheu ali a opção de ficar na árvore postando o QA. É isso aí mesmo. Se for B, quem é B, né? Obrigado, professor. Peço desculpas por ter falado antes de você. Não é nem culpa da arma em si, mano. Porque se strafe fosse feito de MP9, daria na mesma. Daria na mesma. Eu vou ser sincero que ele está de XM. Essa é uma das únicas posições que ele consegue usar XM no jogo. É um sonho estar ali. Tá bom. É, exatamente. Mas no fim das contas, queria estar lá no X e está defendendo com nós, né? Tipo, está rolando uma ansiedade aí. Sim, faltou segurar as pontas ali. Só ficar fechadinho. Ele vê a sombra. Tem muita vantagem. Mas olha a economia, Cidão. A gente vai fazer eco agora? Tá, fizemos um eco agora. Agora a gente só vai ter um primeiro armado full no quinto, Cidão. Isso que é duro, né, mano? Aquelas armas guardadas que a gente forçou... Foi, não era bom ter comprado, mano. É, não valeu muito. Dá pra pensar em não comprar numa próxima. Legal. Isso, decisão do time, tá? Isso aqui não tem, de verdade, apesar deles estarem nessa, talvez por a questão do Fallen de AWP e etc., mas não tem isso aqui certo e errado. A gente vai ver vários times bons, inclusive, que fariam a mesma coisa, né? Tem ali... Eu só não entendi da Fúria porque se ela guardou duas armas só, aí já realmente... Mas, pelo que eu vi, tinha quatro caras, três caras de M4, um de MP9, né? É aquele negócio. Se você decidir comprar naquele round, você precisa... É muito importante que você arrisque bombe. Porque a arriscada de bombe, além de te fazer guardar arma caso você perca, traz uma informação pro adversário que é chata. Que é falar, puta, olha lá, esses Nilba tão arriscando bombe. É verdade isso, né? Se eu uma vez no jogo, no começo ali do jogo, um round que você tá com a economia muito quebrada, ou um round que você não tá com as melhores armas, você dá uma estacadinha de leve, você coloca esse medo no adversário toda hora. E você vai começar a fazer o adversário pro resto do jogo, às vezes querer se separar pra não cair em stack. E às vezes isso vai fazer o cara se perdendo no tempo. Mas, só que, comentário só, você vê que o Fallen e o Cid acham que não era bom ter comprado ali, justo, tá? Justo, porque eles teriam a WP, né? Teriam um armado melhor, né? Em outro áudio, mas é importante colocar, tá, galera? É importante colocar. A gente tá vendo, vi, né? Bastante jogo da MC de nele. Também tem muito time que compraria nesse round também. Dá pra tentar não deixar o TR subir tanto em economia e etc. Beleza, eu vou arrancar um pote aqui com o Xelão, tá? O Xelão ainda é meu apoio aqui no Cheetah, mano. Já já ele vai tá colando. Nossa, receba, Iurão. Receba. O cara fez uma toda caprichada ali. O Icadio, a gente tem que pegar esse pixel aí. Ele fez no capricho pra tirar no pé do Yuri. Esse cara não faltou na tarefa, mano. Xelão, vem aqui me dá um pé, Xelão. O Xelão com medo de vir pela frente. Xelão, filha, na hora que ele veio por trás, eu falei, Xelão, você tá de brincadeira, tio. Eu tô cravado aqui, só vim, pai. Mas não falei nada, velho. Fiquei quieto, mano. Tudo bem. Se eu tomar time, vou matar ele, mano. Tá? Nada. Opa, perdeu o patão. Ranquei um capa, hein? Ranquei um capa. Pra mim, esse round fica interessante quando a gente começa a rodar usando algumas smokes aí pra... Então, aí eu vim pro Red pegar mais uma in e fazer abertura aqui. Só que o Arch picou esse de mim, mano. De XM. E ele picou de XM. É, podia deixar eu picar, né? Muito longe esse duelo pra XM, mano. Então, mas acho que não foi nem muito ele picando. Ele tava preso na direita, filho. Talvez ele tenha tentado... Ah, mas eu podia limpar. Era só esse trefezinho curto. Vou ver a tela dele. Ele não devia ter aberto. Ele não devia ter aberto, de fato. É que ele tava preso. É, ele tava me ajudando a dar o clear, né? Só que não... Eu acho que era mais bracinho e deixar eu taguear. Tanto que nessa hora eu falei, deixa que eu taguei e você mata se tiver aí, mano. Espera. Né? Se sou eu no lugar dele, eu só fico sem... Por que que eu tava pensando aqui? Porque se o cara tá colado, eu vou taguear e morrer, tá ligado? Aí ele pega e abre e mata. Aqui ele tinha que me beitar de verdade, mano. Ele tinha que ficar beitadado. Porque eventualmente eu ia cravar nesse barulho e dar um taco de graça nele, tá ligado? E digo mais, se você morre, mata um e morre, os caras vêm pra pegar red e ele tá numa posição boa. Tá. KS na A. KS quase ganhou esse round ainda, mano. Aí eu girei errado aqui, achei. Ah, me aconteceu uma coisa muito sinistra, se esse for o round que eu tô pensando. Ah, não. Não é esse, não. Ah, e foi marotado esse dão. Não. Olha, olha. Ah. Foi marotado e os caras tiraram pra correndo. Os caras se complicaram muito aqui também, mano. Olha aí. Ah, os caras com pouco... Os caras não perderam por nada aqui, velho. 20 segundos são na base ainda. Já tem um cara nas costas do KS, passou meio. Foi esse que o cara treinou ele de USP? Ah, isso que eu ia falar. O cara veio dar o trade nele de USP. Nossa, mano. O cara deu de USP nele, velho. O cara deixou a cara à frente pra... É, os caras usaram o conceito do plano B, né? Mas com pouco tempo, né? Os caras vacilaram mesmo nesse round, né? Vamos lá, velho. Vamos lá. É, essa aqui tem que ser eu voltando. Eu vou explicar qual foi o problema desse round, Falen. Pra mim, quando a gente vai fazer essa batida banana, o Art tem que jogar com a smoke que a gente faz da base pra ele. Esse timing é foda, né, Xelão? Pera aí, o Cid, foi mal. Esse timing aqui é muito óbvio, mano. A gente vai ter que começar a baitar uma bang, eu tô achando, mano. Eu falei, pô. Um pouco, eu comprei? Não, porque é o timing da bang, mano. O cara, ó, na tela dele, ele descobre que você tá batendo pela bang, ó. Ó, vem a smoke, vem a flash. Aqui tem que esperar uma flash, se não foi ainda. Daqui a pouco tem que vir mais uma flash, tem que ir. Oi? É, que ele consegue entender o timing da parada, né? Entendeu o que eu quero dizer? Sim. É fácil dos caras matarem esse aí, Xelão, tem morrido várias vezes assim, mano. É, o cara jogou muito bem também, né? Só que muito mérito do Oxi, mas é muito legal, porque, velho, é mais um round armado com ineficiência. Aqui é até complicado cobrar o Tielo, mas é mais um round armado que a Fúria perde eficiência e uma coisa que a gente falou no primeiro round, que é o quê? Como você sai da base, né? O que você sai da base pra fazer. E aí a gente vai pra segunda parte, né? É interessante que você, com que você saia da base, seja bom. Seja bom no sentido de que seja efetivo. Aqui eu tô sendo puramente analista de estatística. Você foi fazer meio, bater meio, você morreu. Você foi bater meio varanda, você morreu. Você foi bater agora na B, você morreu. Então, estatisticamente, tá ruim o que você tá se propondo a fazer no começo do round. Mas é óbvio que você quer fazer algo bom, certo? Ô, esse começo de round eu vou picar de scout, que não era o armado. Foi bom, falei, matou um cara. Mas falei, poderia ter morrido, poderia ter um round a W, mas vai acontecer você morrer. Você tem que entrar automaticamente. Isso tem que existir, principalmente se você faz uma briga, certo? Principalmente se você faz uma briga. Então, de novo, parte teórica. Vamos ver qual que vai ser. Então, olha lá. Eu tô entrando sempre na questão conceito e parte teórica, né? O cello morre, né? Qual é a nossa reação? Né? A partir de agora, nós estamos num 4x5 de CT, né? Oi? Com 3.4 de grana de loss bônus, um cara com 3.9. Então, a partir de agora, a gente tá num round em desvantagem. Consegue entender o time da parada, né? Tá, deixa eu ver. Mas eu tive que cobrar o cello aqui, velho. O que a gente pode fazer é beitar esse cara de tacar ele numa gaia na porta e matar o cara com sua flash, por exemplo, né, mano? A gente pode pensar. Porque isso aí sempre vai acontecer, mano. Ótimo. 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 Já falei isso mil vezes e vou falar milésima quinta. Sabe qual a hora de você repicar? Sabe qual a hora de você agressivar? Tem várias horas, né? Eu não sou o gênio pra saber quando. Eu só sei uma que não é. Num 5x2 e num 5x1. Certo? Num 4x5 pode? Pode. Num 5x4 pode? O cara falou do último round. 5x4 contra TR, galera. Vantagem muito pequena. Ainda mais se você tiver sem mapa, tá? Então, você agressivar em 5x4, não tem. Tem nenhuma estatística que prove que isso é ruim, tá? Então, não tem essa. Ah, 5x4 pra que avançar? Pode-se avançar no 5x4 sim, né? Pode ser que você goste mais que não avance, né? Não tem nada. Agora, no 5x2, 5x1, 5x3, aí eu te garanto. Então, ótimo momento de trade A. Ah, e se o Oxi mata o Fala, a gente vai falar, ó lá, tem... Né? Em algum momento você tem que agressivar, você tem que pegar ele. Então, não é porque matou nem porque morreu. Sempre vai acontecer, mano. Foi mal, senão eu falei. Não, tranquilo. É, o que eu ia falar é que esse round aí, eu senti que a gente podia ter segurado o meio por mais tempo, mas eu acabei de ver que mesmo se o Art renova mais um smoke lá... Porque, ó, olha a abertura do Art pra esse round. Ele teve duas smokes no meio, teve a do KS e ele fez a dele meio que insta. É que eu falo com o Shell aqui e o Cid não escuta, galera. Por isso que as vezes falam que os dois vão ao mesmo tempo. Tentar não cortar tanto ele aqui, mas que são duas... É que ele não me escuta, por exemplo, entendeu? É o próximo? É o próximo, é o próximo. Então, eu achei que não foi uma abertura 2,5, né Cid? Olha aí, não foi 2,5. Não foi, e o Art tinha que renovar. Olha, eu acho que ele poderia ter guardado a dele pra renovar e ele decidiu abrir usando a dele junto com a do KS. Duas smokes. Talvez esse seja um round que a gente tá batendo o B e a gente... Ai... É, errado. Mas de qualquer forma, pra ele ganhar mais um time e meio aí pra gente completar a batida da banana sem morrer do meio. Não foi essa a questão. O que eu tô vendo aqui, o Yuri... Porque o Yuri, ele tomou tiro do meio, mas foi mais pra frente do round. Eu vou te falar que dá pra você, às vezes, pensar em matar esse cara a tirar de você também, mano. Eu falei, ele tá indo na micro, né? Ele tá indo na micro, que não é... Tanto a minha ideia de que a gente vai analisar, né? A gente ficou pra trás e a smoke quadrada dos caras ainda, gastando duas smoke meio. Uma errada e uma na frente. É, exato. É, não tem como. Aí eu cobrei o cara da B. Que tá certo, né? O forte do Art ainda pra... O KS matou da base. Até vou ver a trocação dele aqui, porque eu fico... Na dúvida de como é que o CT troca nesse título desse pixel aqui. É, eu sou realizada. Cara, infelizmente é isso, né? É um começo de jogo, velho. Que é determinante e essencial. Isso é foda, porque... O âncora eu tá cheio, né? O âncora é uma parte minha, né? A parte âncora aqui, que o Art tava aqui em cima, eu tá cheio bastante, porque pra mim é um erro que não pode acontecer, tá? Pra mim entra num dos erros que eu brinco com essa palavra hoje em dia, né? Porque eu fiquei tanto tempo falando palavras bonitas e aí eu meio que me estressei, né? Pra mim é inadmissível, né? Pra mim hoje é inadmissível o cara ser âncora de bombe e o round estar equilibrado e o cara se mexer, né? Se tá 2x5, o cara se mexe e tem 3 no bombe dele, tudo bem. Porque ele tentou e falou, pô, aqui já era o round. Então, a única taxada mesmo vai pra parte de âncora ali do Art. Quando ele tava de XM ali em cima. Porém, né? É claro e notório que a eficiência individual do Art nesse começo do CT tá muito ruim, né? E faz parte, velho, tá? Então, pô, Apocão, você tá taxando um round, mas não tá taxando os outros 3? Não tô, velho, porque isso vai acontecer, infelizmente, né? Cabe, né? Cabe a gente analisar de uma forma consistente. E pra mim, de uma forma consistente, o Art é um ótimo jogador, né? Cabe a ele olhar aqui e falar, pô, realmente, esse começo do CT eu fui muito mal, né? Esse jogo eu não joguei bem. Isso vai acontecer, né? Vai ter um atacante no seu time que às vezes ele vai ter um dia ruim. Vai ter um meio campo que às vezes ele vai ter um dia ruim. O que não pode é que esse dia ruim seja quase sempre. Porque aí, numa competição, isso acaba. Infelizmente, acaba com você. Vai te fazer ir pro banco, né? Então, galera, pra Apocão forte, não vamos fugir de falar coisas normais. É só a gente falar coisas normais. E quem quer usar coisas normais pra maldade, aí é da cabeça das pessoas, né? Uma coisa simples, né? O Art não está bem no jogo, né? Então, ele não está ganhando as trocações quando tem que ganhar. O âncora, pra mim, inadmissível. Trocação, não tem como. Eu até sempre brinco falando aqui. Pô, Apocão, eu vou ser o melhor analista, o melhor coach, o melhor em game leader do mundo. Eu vou chegar pro meu time e falar, galera, eu sei o que faz pra gente ser campeão. Mata. Vou matar o cara na esquerda. O cara vai falar, nossa, Apocão, você é muito gênio. Realmente faltou isso, tá ligado? O cara jogou aberto de Krieg aí. Não é, né? Infelizmente não é, não é o que vai fazer. A wide pick tem que acostumar com o S2, patrão. Agora a mira é bem aberta. Beleza? Ganhamos o round, hein? Ganhamos o round, né? Estamos no jogo agora, hein? Voltamos no controle do jogo. Ou seja, nesse caso, não foi impactante o seu erro, né? Ganhou o round, então segue o jogo. Mas sinto que a gente não acertou muito nossas coisas aí. Eu só quis falar dessa parte do arte, porque eu sei que ele foi um pouco criticado nesse jogo, e às vezes quando um cara vai mal no outro... Nesse mapa, desculpa, né? Que o arte acabou salvando na miragem. Às vezes a galera fala com o Tchelo, às vezes a galera faz, né? E às vezes é isso, tá, galera? A gente tem que colocar uma constância geral e uma importância geral na análise, né? Porque é aquilo que a gente brinca falando, né? É muito difícil. Isso é uma analogia meio horrível, né? Porque o futebol é diferente, né? O gol é uma coisa muito menor do que mortos, né? No futebol você vai ter um gol, às vezes, por jogo. Mortos, você vai ter seis, sete, cinco, no mínimo, por round. Apesar de ontem teve cinco, né? Dá-liverdão. Mas assim, o zagueiro não vai fazer tanto gol, certo? Tirando um ou outro, o zagueiro não vai fazer tanto gol, né? Padrão isso aí, né? Então, galera, não é... Ah, mas o zagueiro, então você tá falando que... Não, velho. Vai existir. Vai existir posições. Vai existir confortos no jogo. Vai existir coisas no jogo, né? Pô, vamos fazer uma batida B. Quem que é o primeiro cara que vai bater B? É tu, Tchelo. Tá ligado? Bora que bora. Tá ligado? Quem que tu vai beitar? Ninguém. Mas relaxa, nós estamos aqui do lado de você. Né? Quem que vai ser o primeiro contato meio? É tu, Arte. Né? Não tô falando que o cara pode morrer, tá? Pelo contrário, acabei de taxar o Arte que não está bem individualmente aqui. Até aqui. Mas, é... A gente tem que olhar isso. Então, você tem que olhar analiticamente. Falar, pô, o cara ficou 8 barra 15. Mas vamos dar uma olhada. Pô, primeiro contato dele meio, ele teve 3, ele ganhou 2. Então, beleza. O cara não tá tendo um jogo ruim, não, mano. Agora, pô, sei lá quanto que o Arte tá. Vamos supor que o Arte aqui, ele tivesse, sei lá, no round que a Fúria ganhou lá. Ou no TR, matado 20 de TR. Ele tá com o CT muito ruim até o momento. A eficiência dele de CT não está boa, né? Isso tá contando pro time. Então, é só pra gente ter o exemplo dessas coisas de frag, tá, galera? Aqui tá meio que... Né? Não, não é que o... É... Não tá... As pontas sem nó, né? Ó, aqui o Arte gosta desse domínio aqui. Não tá tudo abarradinho, né? A impressão que fica, né, Fábio? Não sei se você tá com essa mesma impressão. Ponta solta. Lembrei o termo que a gente conversou hoje mais cedo. Tá cheio de ponta solta. Aí, tá fazendo meio sozinho o Arte de novo. O Shellou rodou, hein? Mais uma o Shellou. Tá foda pro Shellou, hein? Ele buscou o cara do balde. O que será que rodou com o Shellão? Ah, mas tá faltando mole-balde aqui, né? É muito difícil de ir pra balde sem mole, pô. Mas se for a única posição que o cara pode estar e o meio for nosso, não é um problema. Volta de novo no meio lá, ô... A gente tinha que tá renovando mais uma meio agora pra ganhar o tempo de dar clear na banana inteira. Sim, faz sentido. Você consegue... É assim... É muito complicado. Porque, mano... Quem tá vendo no YouTube vai entender, né? Isso é muito legal. Eu amo o CS, cara. Toda vez que chega nessas partes, isso de verdade muda a minha vida, né? Chegar nessas partes. É... O que eu falei no começo? Você disse, ela pega minha... Infelizmente, esse vídeo vai ter uma hora e pouco, né? Não tem o que fazer. O que a gente falou no começo da live? Que eu falei, parece Nilba o que eu vou falar. Parece Nilba o que eu vou falar. Lembra? Eu falei isso. Parece Nilba o que eu vou falar. Mas quando você sai da base, você tem que estar pronto pra fazer o que você vai fazer quando você sai da base. Né? E eu dei até um exemplo bem Nilba. Pô, eu cubro B da miragem. Eu vou chegar na B da miragem, eu tenho que estar pronto pra um rush B. Né? Eu tenho que estar pronto. Pode ter uma ou outra play que, caso seja um rush B, vai me complicar. Sei lá, uma play que eu preciso ser agressivo. Beleza. Quando você for fazer essa play, galera, tô fazendo a play que pode complicar o rush B. Talvez o cara da janela, em vez dele liga, ele vai janela. Porque ele tá mais perto pra ajudar um rush B. Né? Por que que eu tô falando isso? Isso não é um erro crítico, tá? Eu não acho que são todos. Acho que é muito difícil isso. Eu tô citando sempre NFL, NBA, principalmente porque você vê os cards, né? O play card e tal, essas coisas. O futebol também você tem muito disso hoje. Mas, cara, por que que eu tô falando isso? Porque nós estamos vendo um CT que foi ruim, né? Em questão estatística. Nem foi tão ruim, pelo que a gente tá vendo aqui. Mas, é um CT que foi ruim e é a terceira vez que eles discutem coisas que poderiam ter sido feitas com menos de 1,30 de round. Desculpa, com mais de 1,30 de round. É a terceira armada que eles estão em vódia discutindo o que poderia ter sido feito do começo até 1,30 de round. Eles estão aqui, mas deviam ter renovado, mas deviam ter molotov pra batida. E isso, galera, tem que chegar num ponto que isso seja muito curto, cara. Muito curto. Porque se não tem molotov, se não tem isso aqui, é outro jogo. É outro jogo. Nós vamos gastar esse smoke aqui, flechar e não vamos bater. Vamos só incomodar os caras, fazer os caras devolver bomba. Depois, a arte vai ter guardado a smoke dele. Então, assim, não é crítico, tá? Porque é o que eu falei. Você tem várias coisas no jogo que você tem que olhar. Mas, é interessante. O que eu tento pegar dessa análise do Fallen e do Cid... Muito obrigado, tá? Por esse conteúdo, galera da Fúria. É, às vezes, a gente se baseia em coisas muito inteligentes, velho. Saca? Você que tá vendo a live, às vezes, você se coloca coisas muito inteligentes. E olha como a gente começou a live. O que você faz quando você sai da base? A live começou assim. A live começou assim. O que você faz quando você sai da base? Pô, eu tenho uma play. Ou em time, ou individual, ou em dupla do Bomb. Então, eu sei o que eu vou fazer nessa play e... Eu não posso chegar na minha play e falar... Eu sei o que eu vou fazer na minha play, mas, pô, dessa vez, faltou duas flash. Então, você não sabe o que você vai fazer na sua play. Com todo respeito. Né? Certo? E isso não é uma taxada. É só uma reflexão. É o terceiro armado que você não sabe direito o que é pra ser feito. Né? Ah, mas o cara tinha que ter brigado meio. Ah, mas o cara não podia sair da briga do... Do... Da varanda. Ah, mas falta uma... Um minuto e quarenta de round. Com um minuto e quarenta de round, você tá fazendo uma coisa que você não sabe o que é? É, não tá rodando essa conexão, ué. Isso, o TR tem que respeitar a nossa segunda smoke e meio. Esse time aí era pra estar smokado meio, tá vendo? É, a gente deveria estar criando um trabalho maior pro cara que tá... Ah... Só que estão conversando sobre, né? O cara que se isola sozinho aqui, ele tem que ter um trabalho... Só que, velho, desculpa, isso me empolga demais. Desculpa eu parar isso mil vezes. Desculpa, tá? Esse vídeo vai ficar longo e dane-se também. Sabe por que que me empolga demais? Porque, mano... Fúria, por favor. Fúria, só isso que eu peço pra vocês, mano. Só isso, velho. Só isso que eu peço, velho. Só isso que eu peço, mano. Por favor. Sabe por que que é difícil? Só vem essa parte do que eu vou falar. Confia em mim. Não tô falando nenhuma genialidade. Se eu... Achar que... Primeiro problema. Fui moleque E recuei varanda E Quis Recuar Rápido meio O outro cara, né? Então são dois caras aqui. O 1A E o 1B Aí depois No 2A É Tenho que esperar o timing Da Smoke O 2B O 2B é Vou rodar Vou rodar Pra A Mais rápido Quando perder Vai, tô citando aqui Quando perder o cara da B O 3A Falta Uma Molotov O 3B Preciso Renovar A Smoke Mid Cara, isso aqui me pega De uma forma Muito da hora Galera Se eu dividir assim Eu estou dividindo Numa palavra Micro Certo? Isso aqui, galera Eu estou falando de Três armados De um jogo De um mapa Certo? Eu estou numa parada Micro Que é O que muitas vezes Decide o jogo Isso aqui tá certo Só que é o seguinte Isso aqui, galera Estou no terceiro armado Quarto armado De um jogo De um mapa Imagina se eu colocar Que em um mapa Eu tiver mais duas Dessa daqui Então em um mapa Eu vou ter cinco Micro Cara Mano Eu vou ter Eu vou brincar Numa semana de treino Eu tô chutando baixo Eu tô chutando baixo Escuta o que eu tô falando Eu vou ter Cem jogadas Micro Pra discutir Cem jogadas micro Em que Às vezes Ou a maioria das vezes Acredito que eu tô falando Você vai deixar Pro cara melhorar Então, ó Melhora isso aqui O cara vai ver E fala Pô, pode crer Próximo eu vou ver Se eu faço uma molotov Aí se chegar um round E ele não tiver molotov Relaxa O outro cara sabe Que ele vai ter que renovar Smoke mid Mas vai continuar Uma parte micro Não sendo feita Isso aqui É muito importante Mas isso aqui Às vezes te leva Pra um combo De análise Muito grande Em que você pode Às vezes Eu sou muito mais A parte micro Tá, galera A parte micro Num jogo equilibrado É o que vai fazer Diferença É aqui o que você vai pegar A smoke certa Que você vai fazer Porém, velho Se você vai pra parte macro Você resume Tudo isso Tudo Pelo menos isso aqui Tá E essas 100 jogadas Iniciais Você resume Para Inícios de round Inícios De round De CT E aí Calma Você vai ter que Melhorar o micro Nos inícios de round De CT Porém Quando você chega No início de round De CT Pelo menos Você já consegue Levar isso Pra Galera Eu preciso saber Certinho O que eu vou fazer No primeiro No segundo armado E no terceiro armado Pode ser Ou no primeiro No segundo armado Faz o primeiro E o segundo Não precisa nem Colocar a ordem Porque talvez O Fallen E os times Não querem saber a ordem A ordem depende do jogo Eu sei o que eu vou fazer Em quatro batidas Fortes Iniciais Eu sei o que eu vou fazer E aí você vai falar Ué a Pocah Mas a Fúria Não sabe o que vai fazer Em quatro batidas Iniciais Eu acabei de ver Três que não Né Eu acabei de ver Três que não Então você coloca O macro Inícios de round De CT E sabe qual é o legal Disso daí Isso até Separa o in-game leader Isso até Às vezes O in-game leader Nem toca Nisso aí Porque é o arte Que vai chegar E vai falar Galera Vocês querem uma batida A meio que eu renove Duas smoke Beleza Acabou a A partir de agora Nós temos isso Batida a meio Com duas smoke Eu sei que eu vou renovar Vocês se viram aí Eu nem quero saber O que vocês vão fazer Na B Tô brincando Óbvio que o cara Vai querer saber Quando pode perder Mas o objetivo É que eu renove Duas smoke e meio Beleza Tamo junto Tá ligado É o melhor nele A gente tá fazendo Criar espaço Então Eu gosto muito De ver essa parte macro Porque essa parte micro É Esse cara é ruim Esse cara tem que melhorar isso Aqui eu vacilei nessa Caraca já sabe o do arte aqui Ali eu vacilei na tela Ali eu vacilei Não sei o que Então velho O do arte tá bem aqui Tá ligado Ah virou ele Pegou um Deu uma recuada Valorizou E lógico né galera Não vai dar pra ganhar Todas as coisas De começo de round Que você fizer Tá galera Mas Deu pra entender O ponto que a gente Quer chegar né Ah Aqui foi aquela solução Que eu trouxe no pause Vamos ver O que que rolou será Vai vendo o que mudou Pra nós aí mano Tá Shellão O macro e o micro Eles estão juntos né Deu boa Mas o que eu quis dizer ali Deu pra entender né Tem um outro lado que você erra né Então tem um bagulho De subtick Tem pior que tem Pior que tem isso aí sim Tem 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 mesmo Tem algumas blokes Que são perigosos por causa disso Tá Só um B Pra dar esse clear no meio Reclear no meio Será que eu pego ele Será que eu pego ele Será que eu pego ele Peguei o outro hein Eu acho que pega Escondido total É Moscou Aí o Shell Trocou de arma Como é que eu brinco mesmo assim Pra dar o HS Logo né Shell AK é AK né pai É O Shell Quer AK é isca Pro Shell 5x2 Eu gosto quando você faz Esse tipo de round Você gosta de mim né mano Gosto de você Gosto também Você começou no pé B Agora você deu errada O Thiago tá errando O máximo É Uma acertar duas No mesmo round também né mano Mas sempre Pegaram ele não né Será que o cara O cara viu ele ali né Essa é a verdade Tava com a bundinha de fora Tá relaxa que eu tô bem Boa Shellão Troca Cara aqui o jogo tá controlado ainda Cidão Eu vou te falar que vai zedar Nesse próximo round aqui agora Não tem como né Que eu acho que eu vacilei Não tem como olha que 5x2 Bem jogado hein Parabéns aí viu galera Nem tinha reparado Nesse 5x2 Bem jogado Travaram ele Travaram Então aqui que eu sinto Que eu tinha banho pra você Porque assiste minha tela agora tá Eu fiquei pensando em mangá Assiste minha tela agora É muito engraçado isso aqui É muito engraçado Porque velho Desculpa tá galera A galera vai achar Pô Às vezes parece Se eu tivesse full preparado O vídeo não teria uma hora Mas é inacreditável né A FURIA perdeu o jogo Antes do 1,40 né Ela perdeu o CT Antes do 1,40 Né A eficiência da FURIA De começo de round Ela foi Eficiência por percentual Ela foi Horrível Né Horrível Obrigado Tipo assim E não vai ser 100% nunca né Porque tem outro time Que tá fazendo algo De começo de round também né Então o cara está fazendo Um rush B Que ele se planeja Pras coisas que vão acontecer Contra um rush B Né Mas o que eu quero dizer É a eficiência da FURIA De começo de round Tô vendo ele usar ban Então aqui que eu sinto Que eu tinha banho pra você Porque assiste minha tela agora Eu fiquei pensando em mangar Assiste minha tela agora É então assiste minha tela Eu acho que eu devia ter dado Um enable no Xelo aqui mano Poderia Agora é o seguinte Agora é o seguinte Yuri Se eu tô B com o Xelo Você não precisa jogar na Nilba Filhote de criatura de Deus Ele estava 3D Ele estava preso Não pô Ele tem que Não tá Ele jogou na Nilba De começo de round Precisa estar preocupado com o Xelo Inclusive Ele tem que ficar na Nilba Se for 2B mano Vai lá pra sua posição irmãozão Cara isso não é magnífico velho Magnífico no sentido de que cara FURIA Tem como conversar sobre inícios de round Quando acabar esse camp Pelo menos nesse camp Guerrizão Seed Aí já mano Galera Hoje Nos 3 primeiros armados de CT É Vocês tem essas 3 batidas Ó Eu vou fazer uma coisa Quarta Caso não tenha bomba Tá Tipo Mano É inacreditável De tão legal Que a gente tá vendo É só Começos de round Em que a FURIA Tá batendo cabeça Isso é uma coisa que A gente começou falando Que coisa simples Você sair da base Tem tanta coisa difícil Do meio pra frente do round O que eu vou fazer agora Que um cara morreu Eu seguro essa bomba Não seguro Eu rodo Não rodo E nós estamos perdendo Porque a gente Qual é que tá rolando Qual que é a fita Mas olha a minha tela aqui agora Xelo Olha a minha tela Agora foi foda Ó Varando padrinho Varando padrinho Segura a flecha Então você quer ajudar Nós irmão Varando Você vai ter um windows Olha a minha tela agora Olha eu Tá Aqui eu pensei Então Juro que veio na cabeça Aqui pode pôr na minha conta Esse mapa Aqui pode pôr na minha conta Pode pôr na minha conta Esse mapa Calma lá Mas todo mundo fala Tem que parar de ficar jogando Bangzinha Tem que matar os caras Aí ó Aí eu falei Vou ajudar Pegando os próximos Aí o que eu pensei aqui Infelizmente Vai aparecer um cara No exile Aquela passazinha pertinho Vou ter que mirar mais pra esquerda Olha eu ajustando o ângulo Ele vai vir curtinho Aí essa bang Atrapalhou o calyx Que não pôde vir na minha mira Tá vendo Porque ele ficou cego Senão ele tava vindo Aí Foi muito rápido Cidão Você não tá entendendo agora Foi muito rápido É a era do pickers advantage É o novo normal Sem zoar Essa foi muito rápido Vou deixar soltar agora Que foi muito rápido É o novo normal Fala nem isso aí É esses pick Tá foda mesmo Mano Sem zoar Sem zoar Tava concentrado E eu sabia que ia ser curto E eu sabia tudo Eu sabia tudo Isso aí é castigo De não ter dado enable no shellão Vou falar uma coisa Só pra você agora Sabe Yuri Quando é que você ia ganhar A nota 10 aqui na escola Agora mano Se você tivesse O que Calma aí Que eu vou assistir O round inteiro Na tela dele Tem mais coisa aqui Tem mais coisa aqui Se não Ele entrou e saiu Ele vem Mas depois É uma parte Média do round Tá ligado Em que vai existir Alguma sensação Do jogador Alguma verdade Tá questionável Overload Tá Teve que se apagar Tá Popô Segou o shello É Mais 200 Shello 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 Foi isso que me segou Foi isso que me segou Eu vou voltar aqui agora Nesse momento Voltar o round Calma Temos um impostor na B Shello Vai vendo o tempo Galera Olha aqui em cima O tempo E tem o que Joga mal o shello Pô É joga mal pô Sabe segurar rampa E tendo que marcar a posição Que o único não foi olhado Nesse caso Mas beleza Tá fofo É relaxa Relaxa Tá fácil Beleza Tá entrando Eu vou deixar aqui pra lenta Que vai ser bonito Isso aqui Ele vai dar um kill Fallen roubou o frag Ficou cego Beleza Pegamos o primeiro Tá Recuou Agora que vai acabar as flashs Agora é teu Agora você vem pro jogo Você vem pro jogo agora Tô abrindo Tô abrindo A perfeitura O shello acabou o jogo Ele falou assim Fallen Fiquei muito cego Os caras estavam usando Aquela flash pilar Eu tava no 6 Aí eu me fudi Ele falou Aí ó Yuri Você tem alguma coisa pra falar Filha da puta Calma Qual que é a sua Eu quero ver se defender Eu já tava abrindo Eu já tava indo ficar Olha o impostor Velho Impostor Aí foi forte Ai eu tinha que ter bagado pra você Peço desculpas Tá Ah evitado depois dessa E o ar Os caras daqui Puta mano Era mole Nilba Smoke 3D Só precisava olhar Ramp e Thanos Não quis palpitar Morto Aqui ele veio limpar Primeiro a esquerda Fez certo Podia ter cara avançando aqui Aí na sequência Tinha que ser Mole Nilba Smoke 3D As duas ganhadas pro KS Daqui mesmo KS já tinha que molar Já molava Limpava aqui Já vinha abrindo aqui Aqui era nosso Só faltava rampa depois E KS abriu com boba na mão ainda Ele desacreditou do pixel Mas beleza Teve tanta coisa errada aqui Que não vamos esperar Porque ele tem que salvar nós Nem mereceu E o Yuri sumiu do chat E o Yuri sumiu do chat Viu depois dessa mano Nem merecendo esse E o Yuri Ele tava Cara Não mano Será que eu acho Só de eu parar pra pensar Eu não vou taxar tanto Porque é um 3x Um 2x3 Que virou 2x2 rápido Jogo 11x9 Tava Até aqui Ele era o cara do jogo Mano O cara do jogo Ele era Isso faz uma compra É tudo aquilo ali É tudo aquilo ali Tem que estar Tem que estar Ele é safado Ele é safado Forçando Aqui não foi tão claro Sabe Mas Era um round Que não sei se era pra ter ido Nem vou olhar mano Mas posso te garantir Que é questionável Que queria jogar pela vitória Não Por que eu não mirei embaixo Precisava pegar Precisava pegar Precisava pegar mano É só por isso Que você pegou o pé Pra acertar esse tiro O Shello ficou triste Aí já estamos Smocando a rampa Mano Ó Esse aqui Fiquei Faltou aqui Meus amigos Que eu vim limpar o meio De novo né Nessa travada rampa Certo Limpei o meio E vai acabar a smoke Do Tico Teco Aqui no beijajá É mas o Tico Teco Tem mais uma Tem mais uma Então Ó Falem Usei a última 50 segundos Estou fodido B tá Tem que falar amigão É Isso além de ter que falar Aí Né Um erro Vamos dizer Mais um vai Teve o do âncora Que dá pra colocar mais um Você não comunicar Que acabou Suas bombas no bombe É um erro grave Vem a fúria Tem que ficar ligeiro Nisso daí Cara Né Porque quando você sabe Que um bombe tá fraco Ou em game leader Ou alguém que pensa Conceitualmente no jogo Pode querer arriscar Principalmente No 11 a 10 Que muda o jogo Eu não sei se a fúria Porque me parece que a fúria Vai guardar arma Esse round Esse round Eu acho que eu lembro Então não vai ter Essa efetividade Mas Esse é um típico round Do 11 a 10 Que você arrisca 4B 4B Ah pouca Você sabe que vai ser B Não Então você arrisca 4A Perde e guarda Todas as armas Entendeu Tem que ter essa comunicação Porque isso também gera Às vezes o cara pensar Às vezes o cara pensar Existe uma coisa Que eu esqueci O nome Cara Tem uma palavra Pra isso Que são pequenas Psicólogos Aí galera Do esporte Que são pequenas palavras Que te colocam Né É Em alerta Então Vantagem 5x2 Sei lá O cara fala 5x2 Toda vez que tiver Uma vantagem muito grande Alguém vai falar 5x2 Mesmo que não seja 5x2 Quando for 4x1 O cara vai falar 5x2 Porque 5x2 Todo mundo lembra Né Quando alguém fala 5x2 Todo mundo lembra Disso daí Ninguém fala Cara Quebra econômica Todo mundo lembra Que round de quebra econômica Você tem 2x3 coisas Que são mais importantes Pra fazer Não de começo de round No começo de round Você pode fazer O que você achar Que tem que fazer Mas a hora que a coisa Começar a ficar Você vai começando a analisar E realmente Presente professor Ele viu uma coisa Que interessante Né Que é difícil Isso é muito difícil Mas Às vezes É um pouco mais frio Nesse gasto de bomba Também né Por e às vezes Pensar algum setup Que ela consiga Ter de leve Nesse começo Segurar um pouquinho Mais a bomba Né Então o Fallen Vem aqui Pega o pé Dá um tiro Será que os caras Vão estourar Após tiro do Fallen Espera um segundo Porque o Fallen Está aqui Ele deu o tiro Estouraram Estamos em 3B Não estouraram Segura um pouco mais A smoke O cara acabaram De ver o professor B Né Eles vão esperar Mais um leve zito Né Um tempinho leve zito Isso aqui não é Eles estão durão Se o Fallen falou Alguma coisa assim Mas é pouco ainda Nossa o Shellão Olha a vida do Shell Olha a vida do Shell Quer guardar Quer guardar É os caras foram pra cima Né Ah vou te falar Que era melhor ter largado A smoke pro Shell Jogar bem sozinho Ter vindo amassar Comigo aqui Nas costas Tinha que fazer alguma coisa Passando a escapar Esse jogo hein mano E foi o problema de novo Não tem eco mano Não tem eco não A arte vai WP Resolve essa porra A arte Vamos Trava olhando pra ele Beleza Está no coverage Passou a cheetah Shellob solo Smoke porta Pode estar batendo banana Fallenzão A WP avançado A clear É base round galera Meu Deus Quanta coisa Tá aí o Yuri O Yuri nem imaginou Que esse cara já tinha passado Se ele avançar Ele está morto É Celo Tem Outra smoke e meio Os cara estão ouvindo O arte até de óculos O arte não sabe O que os cara estão Não Era o kill Era o kill Escapou mano Eu ia falar cara Por incrível que pareça Esse round Pareceu que o começo Do áudio da Fúria Foi muito bem Né Tava brincando Falando Pô foi muito bem E outra coisa A questão da Da compra ali Da Fúria Depois a gente devia ter comprado Não Volta pra outra coisa Que a gente falou No começo do vídeo Né Você tá preparado Pra esses sounds Que você tá mais quebrado Que você tem menos bomba É interessante conversar sobre Né Conversa Dois jeitos de jogar Que você acha legal Em cada mapa Num jogo Antes do jogo Pô galera Esse round aqui Quando tiver Quando tiver Alp solo Ah não vamos conversar Assim E aí a gente vai ficar Tô chutando Eles não querem Porque cara São rounds que Podem ser determinados Como é que tá Como é que tá a nossa B Tem smoke pra travar Tem Tem uma Então tem tempo ainda Pra ficar nessa negalenga Tá Arche buscando impacto Tá bem No 11 a 11 É o primeiro começo de round Da Fúria Quase que ele spamou Puta que pariu Essa é foda É bom esse round Tá E agora Gastou esse smoke já Gastou Na hora H Tá Defende ela agora Xelinho Entra nela Xelinho Entra na dos caras Xelinho Não Xelinho Você tem que tá lá Dentro deles Tem que tá lá Dentro deles Na hora dessa Pé Pé Pra eles tá bom Pé Pra eles tá bom Gostei Gostei KS Bata um Não Cagou É Os caras Trendearam Com 4 B Só que Era pra gente ter ganho Né Esse round aqui Não tem nada Zero O melhor round Da Fúria Pra mim De CT danciente Foi esse Ó o cara Conseguiu plantar Não Vara do outro lado Só agora Nesse caso Só que o melhor Na questão Do que ele se propôs No começo do round De como ele se adaptou Em cada momento Né Foi tudo muito bom Só que o Fallen Errou um tiro No cara Foi o Fallen Ou o Art O Fallen Que errou um tiro Aqui Nós estava em 4 B E os caras entraram É complica Realmente complica Eu ia matar esse cara Não, não ia matar ninguém Tem muito o que fazer A gente ia aqui E falhou na mira A eficiência individual Do time não foi boa Não sei se a gente ganha Esse round Perde esse round Falhamos na mira Aqui Mas Eu não tinha reparado Isso Foi lá no comecinho Foi lá que nós cavamos Nossa Cavamos a cova ali É, uma das coisas Foi essa, né Eu trago um kill Aqui pra nós, hein, mano Ah, esse pique é forte Pique forte E aqui a FURIA Acaba ganhando, né A gente finaliza aí Então, cara, né Vou deixar pra não ficar Muito longo, né Quem quiser Tem a voz do Fallen Tudo, mas Era mais Pra gente discutir Algumas coisas Não tem gravinha mais Não tem mais Você não traga Agora você consegue O Fallen poderia ter morrido Pra finalizar O que acabou ficando Sem querer o objetivo Do vídeo, né O Fallen poderia ter morrido Aqui Nesse pique Ah Poderia Ah, melhor mesmo Ele sabe o que ele tá fazendo Sim Sim Ele sabe o que ele tá fazendo O time sabe o que ele tá fazendo Sim Então faz parte você perder Se você perder Se você perder Você entra em Falha Individual 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 Pô, cruzei a bola Pra um atacante alto Ele cabeceou no travessão O que eu fiz de errado O cara cabeceou No travessão Faz parte Tem que matar no jogo Se você Quinze jogos seguidos Se você só cabecear no travessão Com certeza Algum atacante Vai entrar no seu lugar Então, óbvio Que a falha individual Mas eu não vejo que a fúria Tem isso de constância Vai acontecer falhas individuais Algumas vezes Então Não é quando mata Ou quando não mata Tá, galera Que aquele matou Ele poderia ter morrido Se ele morre aqui Segue o jogo Ele sabia o que ele tava fazendo Não é defendendo o Fallen Não, é um pique Né Ele errou o tiro de Alpe Lá, né No pezinho da B Nós não falamos nada Né Agora Quando você tem esses inícios de round E vários seguidos Que você não sabe O que você tá fazendo Não é que você não sabe Numa, né Tipo assim Tô falando como se os caras Não soubessem nada O que eles tão fazendo Eles sabem Eles tão fazendo a batida B A smoke e tal Mas Você não sabe O que pode acontecer Qual é o melhor E o que cada um Que está envolvido Tem que fazer Você tem um leve problema Voltaram bem Aqui vai dar noise Ah, o Art Estou louco com o Will agora Mano, gostei Tá bom Escolha de round aí Eu diria Tá ótimo Shellão nos três Pegar a informação Fico aí pra olhar No último round Né Se não Nos dois últimos round Realmente Boas escolhas Nos dois últimos round Beleza Tão colando Shellão Os caras não estão te respeitando não E aí Não estão te respeitando Nessa smoke não Tamo bom de spam Quase bom Ai Conseguiram Calma aí O Art O Art O Art Correu um time Total Aqui Mas tipo assim Né Eles bateram Lembra Ansiedade Ansiedade Tá batendo forte Mas ainda dá Ah, foi bom o avanço É, o que eu falei Pior que esse avanço Aqui Não Não entra Tanto Sabe, velho Não entra tanto É A única cautela Ali é Cara Você não deu Clear rampa É É foda Essa comunicação De que Cabo B E tal Mas Mas tudo bem Mas tudo bem Né Entra Como é que nós ganha Esse round Ele não Tá fácil Era um round Que poderia ter perdido Com 4B Mas Matei um ainda Pelo menos Nossa Esse cara Tava com o jogo Na mão dele Tava Esperar dar o Fulcro Ó, esse que tem que Já foi melhor E eu gritando Defuse na sombra Defuse na sombra Legal É isso Morto ajuda, né Três armados O Fallen pausou Rapidinho Matei um ainda Pelo menos Nossa Esse cara Tava com o jogo Na mão dele Tava Ó, esse que tem que Já foi melhor Fallen pausou Rapidinho Mas é só Pra que lá Vai lá no vídeo Lá, né Na divisão de rounds Que é o que eu falei, né A Fúria acabou ganhando Três armados de CT A Eternal Fire Ganhou só um Né Mas Azar, né Azar Tu não ganhou os pistons Aí Vimos o pistons Um belo Um vacilo também E acabou indo pro T Mas o que eu quero dizer É Mesmo com três armados Vencidos, né É A gente tem obviamente Coisas para melhorar Foi muito legal Muito legal E eu gritando Defuse na sombra Defuse na sombra Falar o que a gente acha E colocar A visão Que mais importa Que é a visão Dos caras lá Jogando na hora, né Meu Deus Meu Deus Passou muito perto, velho E tem o detalhe Que a shotgun dele Abre muito a smoke, né Pra ele enxergar Direitinho Sim Nossa Pô, dá pra ganhar Esse OT agora, Cidão Mas o cara vai infiltrar A red agora E nós Vamos ver o CT do OT Vai como a gente falou Pega aí, Lerth Pega ele em cima da caixa Pega ele em cima da caixa, Lerth Pegou? Foi pego Quase que foi pego, amigão Nossa, explodiram o Art Não tem aqui, né Infelizmente é o Art Que teve um CT Muito ruim nessa anciente, né Coitado Não jogou nada bem Mas Tá aqui Que é um baita exemplo Cara Tinha meio com controle Tinha um cara perto Pra se tivesse flash Ele foi pro pique Ele igual Fala e foi na A Questão que ele não matou É Calma que ainda dá, mano Tem jogo Tem jogo Tem um pique bom pro Alph Então, é que na verdade Eu sinto falta uma comunicação aqui De Mesmo ok Aqui, Survivor Vão vir me buscar no peru Tá ligado Sim Eu só tô escutando aqui A comunicação do Tem flash pra mim? Tem flash pra mim? Eu não sei qual é a play Tá ligado Sim, sim Entendi Não tô entendendo a urgência 100% Porque eu não tô vendo a tela dele A situação tinha que ser melhor desenhada pra você De leve, sim Essa no bloqueio, você viu? Nossa senhora Viu que mentira? Acho que a gente não queria ganhar esse mapa mesmo Os jogos não queriam que a gente ganhasse Deixa eu parar pra pensar, velho Jogamos contra os caras e contra a Val E contra nós também O jogo não tava querendo que pegasse não, velho Cara, achei que dava, hein? Olha aí, quadrado preso 1 Veio a Molotov O cara picou, velho O cara picou a dá Tem que ir, né? Eu tô junto nesse bonde dos burro aí Mano Mano, se você vai esticar a força Pô, não ganhava ainda Que loucura, né, mano Que loucura Não dá pra saber Não dá pra saber Não dá pra saber Isso aqui tá difícil Cara, se eu ver Se você não tá comprando defuso mais Você me avisa, hein, mano Eu comprei o meu agora já, mano O Yuri tá sem agora Os caras são loucos, mano O Yuri tá eco É, mas tudo bem Agora tá um pouco ruim também, né? O outro era mais importante Cacetaço com atum espamado Vamos ver aqui Eu senti que... Até quando é meio na sorte, né? Mas o Cacerata, ele tem uma eficiência muito boa, né? Nas coisas que ele faz, né? Podia ter identificado melhor esse marote red aí, viu? E nessa possibilidade do marote red, ela tinha que estar on Pode ter red, pode ter red, galera Quase é desbocado Mas aí já foi ao mesmo tempo que o Shell tomou, velho Não, não tem como Quando ele descobre, o cara já tomou Não, eu digo até... Antes, quando ele lá Não, mas ele tava ali, né? Ah, o Shellou comprou uma briga ruim aqui, Shellon Não brigou legal aqui Tinha que ter ido pra esquerda logo Ficado no off angle aqui, ó Esquerda off angle aqui, ó GG Ah, aqui era o Shell, mano Tem que fazer Tá ligado aquela que quero ver mesmo se tem em mim, mano? É igual o strength da árvore lá, velho Quero ver mesmo se é aqui Não adianta ver, mano Tem que matar, mano É, eu achei que tinha sido falha da comunicação do Cacer Tipo, assume o red, né? Não, ia dar certinho Se eu vou pra lá também, largo você Eu pegava esse cara, cavalo de AWP Mas ainda tinha jogo aqui, mano E aí, ó O cara tomou em nós É, tá 5x4 ainda, né? Art, o KS pegou primeiro Ah, o Art ficou batalha de smoke aqui É, o KS veio aqui do meu ladinho Falou que o amigo dele saiu da A nessa hora também Que atrapalhou ele É, comprou Nossa É, saiu da A Ah, então, é que a verdade é que o do red Fez o Art sair Ele tava cravado de AWP Ah, mas não é dele essa pica aqui, eu acho, né? É, não tem muito o que fazer É, mandamos um alto Tá aí, ele aqui não dá nem muito pra complementar Porque aí eu queria o salário Aí tem dinheiro, tem tudo Tá, às vezes não é um bom jogo Ó, o Shell não vai pra pique dele Olha a freche Olha a freche, padrinho Não passou Você ia matar os dois, mano Foi, mano O Shell tava com uma jogada aqui Que ele ia cegar esses dois caras com a flash dele, mano Testou, né? Ah, no 14 a 12 chega a doer, mano Não passou a flash dele, mano Felizmente É, o Shell vai ter que fazer um dolejo de 500 reais na live Pelo que eu tô vendo aqui, mano Quase virou o barulho É, mas aqui você sabia o que você ia fazer, tá? Porque parece que a FURIA no final do jogo melhorou essa parada do início de round, né? Mas já foi tarde demais, né? E aqui eu falei seguro, hein, mano? Você tinha que ter feito aqui Aqui tem que ter duas smoke Aqui faltou uma roda Aqui ligou a bomba, né? Da play ali, mas também, né? Onde seguiu de bola? É, na base da tarefa de patia Que o menor aqui com o Chiqui também É, 14 a 13, cara A FURIA acabou achando o quarto armado, né? Mas infelizmente Agora a equipe da Eternal Fire Acha mais dois, né? Então acabou ficando aí No total, né? 4 a 3 aí de armados pra FURIA Cara, legal, tá, galera? Infelizmente, né? Pra galera que gosta dos vídeos curtos Esse vídeo não é um vídeo curto É, tamo junto, tá? É, quis analisar Falar um pouco a minha opinião E a parte conceitual, né? Que eu consigo ter muito tempo Pra pensar e ver isso, né? Não tenho um milhão de coisas Pra melhorar como um time profissional tem É, e tentar contribuir De alguma forma Pra essa análise gigantesca Do Fallen e do Cid Gode demais Tamo junto, galera do YouTube Beijão, viu? Nós